Meu amor, Gustavo Lima, não resiste e chama Andressa Suíta de meu amor e instantaneamente isso viralizou na web e os fãs foram à loucura. Pois, desde quando, Gustavo Lima foi para a Europa com sua amada, que não param mais os elogios e carícias. Mas, sem mais delongas, já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal? Bora pro vídeo, bebê! Não fale mais no meu mar, é tero morão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chousaço não é verdade bebê? Com certeza nós amamos demais. Mas o que amamos mais ainda, foi que Gustavo Lima não resistiu a uma postagem feita pela Andressa Suíta, onde aparecem os dois juntinhos, e Gustavo logo a elogia, por essa foto aqui. Ele a chama de seu amor. E, ela retribui com um coração apaixonado. E aí, gostou? Então já deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil e da Europa. Não esqueça de compartilhar o vídeo com todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais bebê.